É aqui que nós vamos deixar pra também vocês amiguinhos. E se eu me dar ajuda de vocês, quero um jeito com vocês aí, gente, se Deus quiser. Boa tarde, boa tarde, meu Deus. Você que tá, boa tarde, minha senhora. Que a ajuda de vocês vim aqui ver, a gente vai me dar essa cidade, se Deus quiser. Quem tá falando, doutor Carlos, a gente vai aqui me dar essa cidade. Vamos lá, minha gente.